Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica falar de fulano, de ciclano mais ainda Prusper é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Fui, tchau, fui, bye bye Prusper é que é tchau, pra inveja é tchau Fui, tchau, fui, prusper é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Fui, tchau, fui, bye bye Prusper é que é tchau, pra inveja é tchau, tá ligado né? Vai, vai, vai Já fui, 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 bye, bye